A Polícia Militar está intensificando sim abordagens, operações de trânsito do tipo blitz para verificar questões de documentação veicular, se o motorista tem ou não a habilitação bem como está intensificando as questões de motocicletas que produzem um excesso de ruído com escapamento irregular então a Polícia Militar está dando atenção nesses tipos de situação para evitar transtornos futuros por exemplo, envolvimentos em acidentes de trânsito, motoristas sem habilitação inclusive por essas razões acaba prejudicando os outros transeuntes da via a pessoa inabilitada conduzindo um veículo automotor gera diversos riscos tanto aos motoristas quanto aos pedestres nas vias e a Polícia Militar está intensificando então ações visando coibir problemas futuros que possam acontecer também a questões de perturbação do sossego que essas motos sem escapamento ou com escapamento adulterado geram para a nossa sociedade E aí Obrigado.